Oi gente, bom dia, mas é quase boa tarde. Olha, tá pela primeira vez, canal super diversificado, gostaria muito de pedir sua inscrição. Aqui acontece de um tudo. Não, de um tudo também não, né? Alto lá, pelo amor de Deus. Gente, bom, quem já viu o vídeo de ontem sabe que os porcos escaparam, né? E viu aí o prejuízo que deu. E, na verdade, não deu para eu mostrar tudo o que aconteceu, porque é sempre assim, no outro dia, a hora que você vai mexer é que você vê, né? Então, o prejuízo foi bem maior do que eu pensei, o estrago foi maior do que eu pensei, porque para o lado de cá, onde eu pensei que eles não tinham ido, que não dava para ver, né? Eu não fui checar assim. Então, a gente tinha uma plantação nova de quiabo, acabou praticamente nada. E escapou hoje de novo, gente. E para o lado de cá, onde tem aquele escanteiro novo, também está tudo coisado. Vocês estão escutando esse latido? Os porcos escapou de novo. Um já conseguiu prender. Mas a porca, que é a arisca, fugiu. E a Lara, gente, essa cachorra é maravilhosa. Eu, a Lara, ela traz, ó, que belezinha. Só que eu tenho tanto medo, gente, porque eu fico com o coração na mão. Então, ainda hoje eu estava molhando uma parte da horta, que eu falei que eu não ia molhar, mas eu estava molhando uma parte lá. O que aconteceu, gente? Eu vi um bicho parecido com onça, mas não estou falando que é onça. Era um bicho grande, parecia um gatão ou um cachorrão. O cachorrão eu sei que não é, por quê? Porque não latiu. E a Lara saiu correndo para essa quiçada, saiu atrás dele. Ah, gente. E logo que a Lara correu para lá, o que aconteceu? Ela foi latindo, latindo, sumiu. Eu lá na horta, sorte que eu estava lá. Eu vi, escutei o barulho, os dois porcos fora. Chamei a Lara, mas daí ela não vinha, viu? Ela não vinha porque acho que ela estava entertida para lá. Tem que tomar cuidado que eu estou de chinelo, viu, gente? Porque eu não vou entrar nesse matão aí, não. Nem de bota, nem de caneleira, nem de nada. Aí, gente, olha para vocês verem. Ela não vinha porque eu acho que ela estava espantando o bichão para lá, né? Só que daí eu comecei a chamar, a chamar e ela veio. O que aconteceu? Um porco veio para cima e a porca foi para baixo. Lá na plantação de mandioca. Olha ela atrás da porca, está vendo? Vocês vão escutar o latido dela. Toda hora ela late. Está atrás da porca. Só que o que acontece, gente? A hora que ela estava lá, aqui está limpo, viu, gente? Mesmo assim eu não venho sem bota, não. Mas como eu queria gravar isso para vocês, já é aí quase meio dia, eu comecei a lavar a louça, porque de repente bagunçou tudo aqui, gente. Escuta a Lara, vocês estão vendo? Ó, essa porca já foi para longe. Ali a porca ali, ó. Essa porca já foi para longe. A Lara já veio dando um jeitinho, dando um jeitinho. Trouxe ela de volta lá no chiqueiro, gente. Olha a distância que nós estamos. Nina! Vem, Nina! Que belezinha, Lara! Eu estou com muito medo de perder a porca, gente. Até então ela está preenha, né? Olha a distância que nós estamos do chiqueiro. E eu também não sei aonde ela foi parar. Porque eu escutava cachorro latindo lá para longe. Lara foi trazendo, trazendo, trazendo. E ela foi parar lá. Mas aí o mozinho foi tentar enfiar ela lá dentro. Aí ela é muito arisca. Ela correu. Eu falei assim para o mozinho, deixa ela. Só que o tambor de lavagem já está cheio de novo, né, gente? Foi buscar hoje cedo. Aí, claro que ela ia virar de novo. Mas eu falei para o mozinho, faz um risco de comida que ela vai entrar lá, né? Mas aí acabou que não fez. Mas eu fico com o coração na mão. Por quê? Eu tenho medo da Lara para essa mato. Claro que eu não quero perder minha cachorra. Eu também não quero perder minha porca. Só que não adianta eu chamar a Lara agora, tá? Eu posso chamar, chamar. Ela não vem. Enquanto ela não trouxer essa porca, ela não vem. E eu não sei o que fazer. Eu vou ali ver se a porca está mais perto. Espera aí, dê para vocês verem. Gente, fica aí que eu vou explicar para vocês. Eu espero terminar esse vídeo mostrando a porca no galinheiro. Não, no chiqueiro. Eu espero muito, sabe? A ela ali, ó. Traz ela, Lara. Traz. Poxa, se eu pudesse entrar ali, não. Eu ia de um lado, a Lara do outro. Vem, Nina. 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 Olha, ela avança na Lara, gente. Nina. Vem, Nina. Olha ela dando carreirão na Lara. Nina. Vou mostrar ela para vocês. Mas a Lara... Enquanto a Lara não trouxer... Olha aí. Isso, Larinha. Isso. Ai, ai, ai. Gente do céu. Que susto. Coitadinha. Lara, vamos lá. Vamos, vou prender você lá dentro. Vem aqui, filha. Você machucou. Vem aqui. Ô, dói. Eu falei para o mozinho. A Lara sozinha. Ela não pode tomar conta mais desse sítio. Machucou, filha? Gente, vocês podem ficar sossegados. Porque se ela machucou, eu levo ela no veterinário, viu? Mas não machucou, não. Foi só susto. Eu vou ter que agradar a Lara. E prender ela lá dentro. Porque a porca é perigoso até acabar com ela. A porca... Vocês têm noção dos dentes desse porco, né, gente? Eu sei que vocês estão aí com o coração na mão. Igualzinho eu, né? Por que que eu fui entrar no meio, né? A Lara ficou mais brava ainda. Mas ela tá aqui, ó. Graças a Deus, a porca não fez nada pra ela, não. A porca tá ali, ó, gente. Tá bem ali a porca. Viu? Ela vai voltar. Porque ela tá rodeando aqui. Se ela tivesse pra mais longe, ela tinha ido. E vocês podem ter certeza que a Lara vai voltar lá. Só que eu vou dar um jeito de prender a Lara aqui. Gente, depois eu volto, tá? Vou lavar minha louça que tá o ó do borogodó aqui, viu? Gente, a Lara não veio, mas de jeito nenhum. Por enquanto ela tá ali, ó, embaixo na sombra da árvore. Eu espero que ela nem vai atrás da porca, sabe? Mas eu não sei. Se ela não quis entrar aqui é porque ela vai acabar indo. Gente, eu não sei se eu completei o que eu tava falando. A porca tava lá na plantação de... Como é que fala? Mandioca. Claro que eu não ia conseguir tocar ela. Ela foge. Aí, até que a Lara veio. Isso a Lara fez, gente. Ela conseguiu tocar a porca pra cima. E ela ficou rodeando. Qual é a preocupação da Lara? Ela não entende que a porca pode comer as verduras, as coisas. Ela não sabe disso. Mas ela sabe que a porca é aqui do sítio. Então, ela não deixa a porca sair do redor do sítio. E agora eu tô aqui com o coração na mão, né, gente? Esperando essa porca. E a Lara sossegou. Não entrou aqui, mas tá ali embaixo da árvore na sombra. E eu espero que ela não vai atrás, gente. Porque eu acho que como a... Eu também não sei se a porca tá por aqui porque tava mesmo. Eu sei que a Lara foi trazendo, tadinha. É duro, né, gente? É duro. Poxa vida. Eu falo pra vocês. Eu não posso gritar perto da Lara. Ela vira um bicho. E a porca também. Quer dizer... É dois animais. O que vai fazer, né, gente? Acho que aí... Eu não devia ter ido lá. E enquanto isso, gente, dá uma molhada. Lavei tudo esse tanto aqui. Tô limpando tudo. Já coloquei feijão de molho. Ó, como hoje é domingo, eu tenho que cuidar desses ovos pra adiantar já pra semana que vem. Limpar essa bagunça aqui, ó. Esse chão. E o feijãozinho tá aqui separadinho. Olha quanto ovo pra eu dar jeito. Então, gente, é isso. A vida na roça é assim mesmo. Só que é assim, né, gente? Pra entender, acho que só morando na roça. A gente meio que surta, igual eu fiz ontem. Hoje também. A hora que eu fui lá, que eu vi o estrago maior ainda. Eu fiquei muito triste. Que nem a Marcia Valencinho falou. Minha vontade realmente era pegar a inchada e acabar com o resto tudo. E largar a mão, sabe? A gente se frustra mesmo. Bom, mas eu quero muito agradecer o apoio de vocês, viu, gente? Muito obrigada mesmo. É assim, sabe? Mas aí é complicado. Porque a gente acaba tendo amor no que faz. Mas só que não é fácil, gente. Vou ser sincera pra vocês. Não é. De jeito nenhum. Vocês imaginam tudo isso aqui. Eu pensando nessa porca. Pensando nos bebês. O prejuízo da horta. Tá preocupada, calada, que queira ou não queira. Eu não tô. Eu já liguei pra Bia, que é a veterinária. Ela falou que se eu precisar, se ela não comer, se ela não tomar o remédio adipirona e tal. Porque eu já liguei pra Bia. Ela falou que é pra eu ligar pra ela. Que ela vai abrir o consultório pra ver ela. Fazer um exame, alguma coisa. Mas, porque assim, como a porca é pesada. Eu fico pensando que pode ter machucado ela. Tipo, por dentro. Mas não, né, gente? Porque não quebrou perna, não quebrou nada. Ela tá andando, tá tudo. Mas eu penso que com dor ela tá. E ela não quis comer a comida que eu dei. Então, não teve jeito de eu dar adipirona pra ela. Gente, eu tenho que ir lembrando e falando. Aquela hora eu ainda não sabia como que o mozinho tinha prendido o porco, né? Foi a Lara. A Lara grudou na perna dele. Não teve jeito. Ele teve que entrar. O mozinho falou assim, quando ela pega de jeito, mesmo que o porco é forte, mas ele não consegue sair do lugar. Mas naquela hora não deu certo. Bom, eu vou lembrando e vou falando, viu? O mozinho tá chegando, ó. Vou dar, ó, ver se a Lara tomou um remédio agora. Gente, finalmente consegui trazer a Lara pra cá. E vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha quem tá aqui, gente. Vocês não vão acreditar. Que falta que faz alguém pra filmar. Ó, vocês tão vendo, né? Eu tô aqui, ó. Tá vendo? E ela tá aqui, ó. Gente, vocês acreditam que eu fui lá, peguei um baldinho de lavagem, vim aqui, fui chamando Nina, 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 com um pedaço de pão assim, que tava na lavagem. Gente, eu levei ela até lá. Vocês acreditam? Só que o que que acontece? A hora que chegou lá, tem um tambor de lavagem. Ela não entrou. Ela foi rodear o tambor. Aí eu fui obrigada a tocar ela, né? Espantar ela, assim, do tambor pra ela não derrubar tudo, porque senão daí não vai ter, né? Agora ela tá aqui. Agora eu coloquei a Lara aqui. Mas foi a Lara, veio eu ir pra lá com ela, a Lara já foi atrás. Agora eu consegui pôr a Lara aqui. O mozinho foi em Jaguariuna. E eu tô aqui. E antes ela já tinha ido lá. Ela entrou lá dentro do chiqueiro. Enquanto o mozinho foi pegar o portão pra fechar, ela saiu. Mas pelo menos tá aqui, gente. Eu acho que a gente vai conseguir, se Deus quiser. E ele quer, né? Eu tô preocupada com os bebês agora. Mas vai dar tudo certo. Tá vendo, gente? Eles não são tão assim. Uma vez teve uma pessoa que falou, senta aí dentro. Não vou nem falar o que ele falou, né? Não, gente. Não é assim. Quem lembra que eu ajudei ela a ter cria? Cês viu, gente? Chamando pelo nome, chamando pelo nome. Ela veio vindo, veio vindo, veio vindo. E foi até lá. Ah, como eu queria que tivesse alguém filmando. Mas o mozinho vai chegar? Eu espero que ele consiga filmar, né? Porque eu vou levar ela lá de novo. Só que, eu já falei pro mozinho, vai ter que tirar aquele tambor de lavagem de lá. Só que já foi despejado os tambores em outro tambor. Então, tem muito. E pra tirar de lá, vai dar um trabalho. Mas se quiser pôr ela lá, eu acho que esse é o jeito mais certo. Mas, ó. Graças a Deus tá aqui. E a Lada também tá bem, viu? Olha, gente. Que delícia. De lama. Ah, Nina. Vigonha. Olha lá, gente. Cês tão vendo? Ela entende. Nina. Olha lá, gente. Cês tão vendo? Nina. Mas por que cê tá brava assim, Nina? Hã? Eles acabam entendendo, gente. Porque ela reconhece a minha voz. Quem lembra da pretinha? A pretinha, eu falava daqui, ela respondia lá embaixo. Sabe? Então, não é assim que o porco é o pior bicho que tem. Não. Se cair um bicho lá, pode ser, né? Que coma e tal. Mas chegaram a falar que aconteceria isso até comigo. Não, gente. Não é assim. Cês já viram. Eu já entrei lá. Ela comeu na minha mão. Não é assim. Mas, se Deus quiser, esse vídeo vai ter um final feliz. Oi, gente. Bom dia. Pois é, gente. Não deu pra terminar o vídeo ontem, não. Porque nós só conseguimos pegar a porca de noite. Pois é. Ela desceu pra lá, mas daí acabou que o mozinho foi fechar. Mais uma vez ela desceu, né? O mozinho foi fechar e ela foi lá pra banda do corvo. Gente. Aí eu fiquei desesperada mesmo. É. Porque o mozinho acha que o bicho que tava aqui é jaguatilica. Ou seja, onça. Bom, mas enfim. À noite, ela foi sozinha lá. Gente. Porco, eles não são igual cachorro. Geralmente, eles somem, né? É igual gado. Mas, graças a Deus, ela derrubou de novo o tambor de lavagem lá. Comeu bastante. Entrou no chiqueirinho e deitou. Agora eu vou mostrar a Lara pra vocês que realmente eu tive que chamar a veterinária, mas graças a Deus não foi nada grave. Ela tá ali, ó. Eu só fiquei preocupada porque ela ficou moada. Ela tá tomando anti-inflamatório. Mas a Bia falou que não é nada. É só que mesmo. Primeiro ela ficou moada porque ela assustou. E ela devia estar com alguma dor, né? Mas ficou tudo bem. Eu segurei ela aqui porque senão no que a porca ia pra lá, ela ia em cima. E pra vocês terem ideia, hoje ela já desceu latino. Se enfiou lá pra banda, pro meio da mata. Tá se esponjando lá. Se enfiou lá pro meio da mata, gente. Eu fui dar um comprimido pra ela, coloquei no meio da salsicha. Ah, tá. Não comeu. Hoje. Eu vou ter que dar um jeito mais tarde pra ela. Aí eu tirei, eu dei outra salsicha pra ela e ela comeu. Vou mostrar ela pra vocês. Ó, pra vocês verem que ela tá boa. Graças a Deus, gente. Misericórdia. Que susto, gente. Que susto. Eu vou lá mostrar a porca também, tá? Larinha. Lará. Cadê Nina? Hã? Cadê Janina? Cadê Nina, via? Conta aí pra eles. Conta. Conta que você tá boazinha. Graças a Deus. Hã, meu amor. Conta. Conta. Então senta. Senta. Dá a mãozinha, dá. Aí. Que belezinha. Gente, o susto foi grande demais. Meu Deus do céu. Pra vocês terem ideia. Pra vocês terem ideia. Teve uma hora ali. A hora que ele estava brigando ali. Gente, mas... Que susto. Só que vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu gritei que a porca, Nina, ela soltou. E a Lara também é muito esperta, né? A Nina não conseguiu pegar ela de jeito mesmo. É muito esperta. E acontece que a Lara também machucou a porca. Agora eu preocupada com as duas. A Lara fez um corte. Atrás, assim, da porca. Porque ela tentou segurar, né? Fez um corte no cachaça também. E é isso, gente. Tá? É isso. Hoje, segunda-feira, eu tô contente, né? Tô feliz por causa que, graças a Deus, não teve mais danos na horta. Não perdemos a porca. Só que, assim, é coisa de louco, gente. Era meia-noite, meia-noite e meia. Eu não tinha nem pregado os olhos ainda. E eu já tenho dificuldade pra dormir. Mas aí foi pior. Porque eu não parava de pensar nesses porcos. Porque, que nem eu falei pro mozinho, eu ficava com dó. Eu ficava com dó deles ficar fechado ali, né, gente? Porque eles não podem ficar fechados ali. Conversei direitinho com o mozinho hoje. E ele falou que ele vai colocar uns pau bem forte ali e soltar. Ele falou, a ponte, na hora do nervoso. Gente, nós ficamos o dia inteiro atrás dessa porca. A hora que ela foi lá pro, como é que fala mesmo, lá pro lado do corgo, o mozinho desistiu. O mozinho desistiu. Vai, eu vesti a bota, peguei o... Com a bolinha e se afou de novo. Não sei o que fazer com esse cachorro, gente. Vesti a bota, fui lá e fui chamando, chamando. E o mozinho riu. Ele falou, diante que eles chamaram de Nina. Ela não é igual cachorro, não. Mas eu vim trazendo ela com calma. Gente, eu tô com uma dor nas canelas de andar lá de baixão. É longe. Agachadinha, chamando ela, dando comidinha na boca dela, que vocês têm que ver. E nós tentamos pegar ela na peia. Tentamos de tudo. A bicha é esperta, a bicha é forte. Enfim. Enfim, deu tudo certo. Só que eu vou falar pra vocês. Eu levei tanto susto. Tanto susto. Preocupação com ela, que eu tô assim... Voada. Sabe? Eu tô assim, sentindo por dentro um... É que nem uma angústia. É uma coisa muito ruim. Mas é o susto. Vou mostrar. Então, gente... Acho que eu não falei, mas... Segunda-feira hoje, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sei que tudo vai passar. Porque sempre passa, né, gente? É... Sei que tem muitas coisas muito pior do que isso. Mas é aquilo que eu falo sempre. A dor que mais dói é aquela que tá doendo na gente. Muito embora a gente se compadeça muito. Eu me compadeço demais com a dor do outro. E sei o quanto, muitas vezes, a dor do outro é maior que a minha. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem tá no canal, sabe tudo que já aconteceu aqui. Né? Desde que eu mudei pra cá. Todas as perdas, né? Os investimentos. Uma hora é bicho que pega, outra hora você perde pra chuva, outra hora é pra seca. Por aí vai. Só, gente, que eu vou falar uma coisa pra vocês. O pior dia, desde que eu mudei pra cá. Eu não posso falar se foi ontem ou se foi hoje. Ou se foi sábado. Eu acho que é hoje. Sábado eu tava no calor ali que aconteceu. Ontem eu fiquei ali tão assim em cima da porca e da Lara. Medo de perder as duas. E hoje a ficha caiu. Hoje a veterinária já viu a Lara. Então tá tudo bem. A porca tá lá. Tá tudo bem. Eu tô apreensiva ainda porque ela tá com cria. Então eu espero que esteja tudo bem com os bebês também, né? Tô apreensiva porque tô com medo dela perder. Mas, gente, entre tudo assim que já aconteceu aqui... Claro que a gente aborrece, né, gente? Porque quem mora no sítio sabe do que que eu tô falando. E, gente, um porco escapar, claro, o mozinho tem que arrumar muito melhor lá. Mesmo assim, pode acontecer. Quem tá no canal já viu gado aqui. Já mostrei. Já vieram atrás de patos. Duas vezes já vieram atrás de gado. Olha o pasto desse povo aí. Olha a cerca desse povo. Tem sombra cerca. Quem conhece o canal da Fran, Adorno, lá atrás, as galinhas dela escapou. Acabou com a horta dela. Eu sei, gente. O mozinho vacilou mesmo. Principalmente... Principalmente ontem, que é o... Que eu tô falando hoje, segunda, que eu tô terminando o vídeo. Vacilou mesmo. Porque no sábado eu avisei ele. Falei, eles vão estourar de novo. Vai, não tenho nem dúvida que vai. Então, ontem cedo ele poderia já ter arrumado. Aí, a hora que eu liguei com o porco escapou, que eu fiquei desesperada aqui sozinha. Eu liguei pra ele, ele falou, não acredito. Eu falei, eu não sei por que você não acredita. Te avisei ontem. Então, gente, é isso. Hoje, assim, das coisas tudo. Porque quando tem vida envolvida, né, gente? Eu vei ali a Lara em perigo. E eu vei a porca também em perigo. Gente, porque a Lara é brava. Se ela pega no pescoço ali de jeito também, já era, entendeu? Aí, ela é muito brava. A Lara pegou um cachorro grande, quando ela não morava aqui. Ela quase acabou com ele. O bichinho teve que passar por cirurgia e ficou internado. Então, gente, ali, assim, eu tenho... Todo mundo sabe o amor que eu tenho na Lara, nos meus cachorros. E na porca também. Né, que eu fiz o parto dela, tudo, judei a fazer, tudo. Então, gente, acho que foi o pior dia. Desde que eu mudei aqui. É sério, sabe? Não é mimimi, não é vitimismo, não é nada, não. Só que eu também quero que vocês saibam, né? Que vai passar. Porque tudo passa, né? Não há mal que nunca dure. Ah, aquele ditado lá e... Não sei o ditado. Enfim, gente. Hoje, segunda-feira, pra adiantar tudo, ó. Colhi beterraba, ó. Eu colhi tudo, os alfaces, as coisas, tudo. Trouxe tudo na carriola aqui em cima. Lavei tudo, embalei tudo. É bom. Pra adiantar pra amanhã, pro mozinho não ficar nervoso, por causa de trabalhar. Agora, as louçaiadas que estavam aqui, ontem eu deixei tudo limpinho. Mas vocês sabem muito bem, né? Que jeito que é. Agora, sim. Eu vou pôr essa carriola pra lá. Aquela comida ali, eles adoram, né? Vou tirar toda a louça que eu pus lá pra dentro. Vou voltar aqui. Eu ia mostrar pra vocês eu fazendo esse serviço, gente. Desde eu colhendo. Eu colhi tudo sozinha. Eu carreguei pra cima tudo sozinha. Eu colhi sozinha, lavei, embalei, fiz tudo. Agora é... Calma aí. Agora é 2h28. Eu tô desde... Eu levantei com o escudo. 5h e pouco. Bom. Mas adiantou bastante, né? Pretendo sair cedo de manhã. E falta ainda eu colher cheiro verde. É isso, gente. E ali tem esses alfaces aqui. Esses daqui eu não... Não aproveitei não, porque na hora de eu lavar, ó... Eu vi que tava comido também. Viu? Ó. Falei que eles não gostam de colher, mas até que eles comiam um pedaço aqui. E aqui as beterrabas, ó. Não tão todas grandonas não, mas... Mas eu vou levar. Então é isso, gente. Olha quem tá pulando aqui em volta de mim. Eu! Sou eu! Eu! Oi, gente! Oi, gente! Oi! Olha aí, eu precisando tomar banho. É! Eu também quero ir no veterinário. Eu quero ir na veterinária. É! É! Quero ir lá ver a Bia. É sim? É! Né, nené? Eu quero ir ver a Bia. Meu chinelo acabou de arrebentar. Eu quero ir ver a Bia. Mostrar ela pra vocês. Espera aí. Nina. 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 Aqui, Fih, ó. 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 Vem. Aí, vocês estão vendo a Lara? Gente, e ela continuou atrás da porca, viu? Ela devia estar com dor, mas continuou atrás da porca. Olha, gente. Eu não sou ruim, não. Aí, ó. Né, Lara? Ela tem ciúme. O maior erro que eu fiz... O maior erro que eu fiz foi ter chamado a porca e ela estando perto da Lara. Porque tava tudo indo bem, a Lara cercando daqui, cercando dali, não deixando ela sair daqui do sítio. Tava tudo indo bem, mas na hora que a Lara escutou eu gritar, com a Nina, aí pronto. Mas é isso, gente. Então, hoje eu consegui finalizar esse vídeo com um final feliz. Então, é isso. Eu, apesar de estar no título aí, talvez, porque eu não vou embora daqui a Lara correndo. Ai, como é bom ver ela assim. Gente do céu, que susto. Que susto. Que medo de perder essa cachorra. Meu pai amado. E... A hora que ela tava lá dentro, gente, o Bolinha irritou tanto ela. E eu pensei que ela ia brigar com o Bolinha, porque a princesa, ela briga. Falei, Bolinha, fica vacilando aí pra você ver o que vai acontecer. Imagina. Ela punha a mão assim no Bolinha, gente, sabe? Na cabeça, como um gesto de carinho. É a coisa mais linda desse mundo. Sabe? Todos os cachorros. Mas a Lara é... Ela é incrível. Ela é incrível. Gente, mas então é isso, tá? Mais uma vez eu quero agradecer o apoio de vocês. E eu espero que vocês não fiquem muito assustadas aí com o vídeo. Mas é isso, tá bom, gente? Um beijão pra vocês. Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês. E como eu falei, né? Semana que vem já passou tudo, né? Demora uns dias, mas passa. Né? É isso, gente. Muita paz. Gratidão a todos. Até o próximo vídeo.